Se não quer nada do que é meu Você posso começar do zero Se quer alguém que não sou eu Me reinvento, me reclio e viro o cara certo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver o seu mundo eu posso ser Quem você precisar E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito? Não mudaria totalmente seus conceitos se me amaria E sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver o seu mundo eu posso ser Quem você precisar E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente seus conceitos se me amaria? Quem sabe um dia você pense diferente Quem sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente seus conceitos se me amaria? Quem sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende Quem ama sempre entende E aí 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 E aí O que é isso?